Rola na semana, você assiste aqui, nesse sabadão, nesse sabadaço maravilhoso do Bom Humor, aqui na TV Zegadeira. Vamos lá! É isso aí, Babalu, estamos aqui no Conjunto Ceará, em uma ponte super bacana. Vamos atravessar a ponte. Ei, peraí! Que ponte? Não existe ponte! É verdade, olha, a ponte do Conjunto Ceará, que liga a Avenida F, a rua, como é o nome dessa rua aqui? É 1157, não foi feita. Rob Gay, cadê a ponte? A ponte sumiu. A ponte sumiu, mas você já deu um jeito e dá um jeito de atravessar, não foi, Rob Gay? Foi. Como é que você vai fazer, Rob Gay? Vamos ver se o Rob Gay vai conseguir. Por aqui, Rob Gay, já desce aqui, pô. Vamos lá, Rob Gay. Vamos ver se o Rob Gay vai conseguir. Vai no varão, no varão. Vamos lá, no varão, filho. Peraí! Vamos lá, no varão. Vamos lá, Rob Gay vai atras... Coisa da amundiça! Olha que aí! Cai a corrente é coisa da amundiça. Vamos atravessar. Bora! Vamos atras... Vamos atravessar! Vamos atravessar na ponte! Ei, tem amundiça, né? Bota a bike do homem aí. Vamos atravessar. Bora, meu filho! Bora atravessar! Oh, meu Deus! Ai, porra! Bora atravessar! Bora atravessar! Vamos atravessar a ponte! Agora é minha vez, eu vou também. Eu vou também! Eu vou também! Tamo atravessar a ponte! Aqui, Rob Gay! Esse superlame não voa, não! Ei, esse superlame não voa, não voa! Ó, como é que voa? Ele não tá voando, porque a água é verde. Aqui é... Ai, Ju! Produtor! Amassou a bicicleta! Ô, meu pai disse, isso aí é caro! Ô, meu rapaz, tá com o ônibus! Juntando a gente! Alguém ajude pra eles... Por que você não tá conseguindo voar? Por quê? Aqui, desce aqui! Nós estamos atravessando a ponte do Conjunto Ceará. O que é a ponte mais fácil de se atravessar? Vai! Subir! Agora vem, vem com toda a força! Ô, meu pai disse... É, rompe! Pronto! Essa é a ponte mais fácil de se atravessar, Babalu! Bora! Bora! Vai! Olha como é fácil atravessar uma ponte aqui no Conjunto Ceará! É muito fácil! Olha, o Conjunto Ceará tá pedindo mais atenção, gente! Vamos dar mais atenção, porque essa ponte é muito fácil de se atravessar! É verdade! Não gostou de atravessar a ponte? Só não gostei do odor! O odor! Ajeita a corrente, filho! Ajeita! Olha, estamos aqui! Vocês atravessam a ponte todo dia! Olha, isso todo dia o povo faz essa travessia! E a gente fez uma vez na vinha, tá achando ruim? Tá achando ruim! Que nojo! Levanta a traseira, né? É, cara! Ó, Biguei! Você acha que... Eu fizera cocô dentro do meu sapato! Olha, isso aqui a população tá reclamando! Na verdade, é difícil! Isso aqui era uma ponte que era pra ter sido concluído quando aqui? Alguém sabe qual foi o dia? Há dois anos que era pra... Olha, há dois anos! Difícil é fazer a ponte! Atravessar é fácil! Atravessar é fácil! Vocês estão reclamando de besteira? É bem fácil, né? É ou não é fácil de atravessar? É... Nós agora vamos sair daqui! É isso aí, Babalu! Olha, estamos aqui! Conseguimos sair lá da ponte! Você viu que foi a travessia fácil? Foi muito difícil! Era pra ter sido terminado quando a ponte? Era pra ter sido terminado no ano passado! E nada da ponte? Nada! E a ponte, você utiliza pra passar? Só de vez em quando, não vai comprar o frango! É! E atravessa do jeito que nós atravessamos aí? É! Essa é a ponte de considerar que não foi acabada! E nós vamos ficar de olho! Porque a panelada Babalu tá de olho!